Olá! Hoje eu trago ideias para iluminar a sua mente. É disso que a gente vai falar, como iluminar a área externa da sua casa. Essas ideias vão deixar o seu jardim ou seu quintal com um toque sensacional. Confira! A iluminação é uma etapa muito importante no projeto interno e externo de uma casa. Tanto a presença de luz natural como a da artificial podem atuar a favor da decoração que você escolheu. Um local bem iluminado será aquele que respeita a entrada de luz natural, mas também recorre à iluminação artificial nos ambientes que precisam de uma ajudinha extra. Nas paredes da fachada, dos muros ou até mesmo cercas de madeira, podem ser utilizadas arandelas posicionadas estrategicamente para dar um toque muito original e atraente. Elas podem projetar a luz para cima, para baixo ou em ambas as direções, criando um ambiente intimista e moderno. As luzes das arandelas dão um toque refinado aos ambientes, podendo ser feitas de vários materiais. Para iluminar apenas um setor, como nesse caso a entrada da casa, a iluminação decorativa pode ser direcionada para criar uma atmosfera convidativa, ou mesmo de um mistério. Use a criatividade para valorizar o desenho e o estilo da casa. O mais interessante dessas ideias vem agora. A iluminação dos jardins deve ser pensada considerando a vegetação existente. Se as árvores são pontos de interesse, a iluminação deve ser direcionada para elas. Aqui elas criam um belo cenário, incorporando cor à iluminação dos refletores. E ainda, com as luzes certas nos lugares adequados, o ambiente exterior pode tornar-se muito mais interessante e acolhedor. Como é o caso dessas luminárias pendentes para o seu jardim. Dependendo do estilo que queira imprimir ao seu espaço, você pode oferecer uma diversidade de sensações. Esse é um exemplo moderno e muito simples de aplicar, que também transmite relaxamento. E claro, a gente não podia deixar de falar. Para iluminar o acesso principal da casa, há muitas propostas e desenhos que se adaptam a qualquer estilo. As luzes embutidas, as luzes LED no piso e as lâmpadas a meia altura são todas ótimas possibilidades para decorar e mostrar o caminho com beleza e segurança. Agora é com você! O que você achou dessas ideias? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui. A gente se encontra num próximo vídeo com mais ideias legais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho